E bora bora pessoal, estou aqui no canal dos Humoristas da Serraria Um canal que eu assisto há mais de acho que 5 anos Que eu assisto esse canal, desde a primeira vez que eu assisti eu não parei Todo dia às 8h30 da manhã eu já vejo se tem vídeo novo Quando é 16h30 da tarde eu já entro para ver o vídeo novo Eu gosto muito de vídeos de sertão, de roça, plantação e os Humoristas da Serraria Todo dia eu assisto, todo santo dia Então eu gostei muito dessa cena aqui, eu não vou passar o vídeo todo porque são deles E também tem o bode juvenal que uma vez eu postei O bode ficou grande, está com um chifre, nossa O bode juvenal está pouco agora na cena, o bode ficou tarado Queria montar em todo mundo Mas o bode também eu gosto muito do bode aperreando esse povo Beleza, eu vou passar aqui, seu Antônio vai se melar todo de lama Joaquim mais na frente Pede para seu Antônio empurrar a moto, seu Antônio empurra E se melar todo de lama Vamos pular aqui Na hora que seu Antônio empurra a moto e toma um banho de lama Aí seu Antônio está todo melado Aí ele decide voltar para casa Mais na frente, esse vídeo foi bem bolado Mais na frente, o doutor O doutor da burra, né? Vai passar com o Filomena Aqui Para ela não se melar, o doutor pega ela nos braços para atravessar Resultado, todo mundo já sabe Os dois caem, né? A do Filomena sai braba Toda melada também, né? De lama Vamos adiantar aqui, ó O doutor derrubou a Filomena na lama Ó E aí ela vai sair toda melada de lama E seu Antônio já está, né? A parte mais boa daqui, gente É quando seu Antônio chega Vamos adiantar Nossa, esse vídeo ficou muito bom Vamos adiantar aqui Seu Antônio chega E dona do céu Vê seu Antônio todo melado De lama Mais atrás chega a Filomena Toda melada de lama, né? O que dona do céu Pensa Seu Antônio Derrubou a Filomena na lama Dona do céu Sem pensar duas vezes Pega a rabichola Entra na casa do seu Antônio E dá-lhe uma surra Em seu Antônio, rapaz A gente só vê os gritos Adorei essa cena, viu? Adorei demais Ficou muito boa Vamos ver Olha, lá vem seu Antônio, né? E ele passa direto Melado Lá vem Filó O que fez Filomena? O que fez Filomena? Foi a que me derrubou Aí Filomena diz Foi ele que me derrubou Mas foi o doutor O doutor da burra, né? Mas dona do céu A dona da rabichola Deduziu assim Foi o seu Antônio Que o seu Antônio Passou todo melado E vai na casa do seu Antônio E tome lapada E aí Filomena Espera aí que você me paga Espera aí que você me paga Olha aí, espera aí Ah, tá com aguda Ei, pera aí Viu, gente? Foi assim a história Eu achei muito bem bolado Lembrando É o canal Humorista da Serraria E o Humorista do Sertão Aqui embaixo tem o nome Humorista da Serraria Não tá dando pra vocês verem Mas tem É um canal que eu sigo aí Há cinco anos Não é brinquedo não, viu? Já vi Acho que eu já vi Todos os vídeos deles Todos Então Vez ou outra Eu posto alguns pedaços Dos vídeos deles Também Para lembrar Que esse canal existe Muito bom E que Eu achei de rir Essa cena foi muito boa Seu Antônio Quem pagou o pato O véi só sofre Seu Antônio Se melou de lama Não foi mais na feira Voltou pra casa E levou uma pizza De dona do céu Muito bem bolado Gostei Fui, gente Se inscreva aí no meu canal Caso queira Deixa um like Mas Siga aí Esse canal Que é muito bom Eu assisto há cinco anos Fui